Alexandre Jásara de Oliveira Jása, meu filho, grande no tamanho e no saber, com muitas qualidades tem seu brilho e tende a cada dia mais crescer. É poeta, cantor e compositor, sendo também editor. É coordenador do Café com Poesia, da Sociedade Mundial de Poetas, e assim vai cumprindo suas metas. Parabéns pelos seus 40 anos e pela história que já construiu. Com certeza ainda tem muita história para marcar seu caminho, que é de glória. Parabéns, filhão! E aí E aí E aí E aí